Fala galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador, estudante de ciência nutricional trazendo mais um vídeo para melhorar e transformar a saúde de vocês para melhor. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários alguma dúvida que você tenha e compartilhe no grupo de família para ajudar as pessoas que você ama. E nesse vídeo, ao final desse vídeo, esse mineral vai te surpreender e principalmente vai te deixar mais surpreso, vai te deixar mais espantado se você fazer exame e tiver deficiente e otimizar ele, porque vai fazer uma diferença absurda na sua vida e na sua saúde. Eu estou falando exatamente do selênio, um mineral essencial, pouco falado, pouco promovido, pouco abordado, pouco ensinado e assim, é de uma excelência, é algo que realmente pode mudar a sua qualidade de vida, eu falo por experiência própria. Pelo seguinte, a partir do momento que você começa a estudar, se você me acompanha aqui, sabe as diferenças que eu trato sobre você, viu um exame com valor de referência, com os valores normais e os valores ótimos, os níveis ideais, que são os níveis que nós devemos buscar. E o selênio, ele tem o mesmo problema da ferritina. Entre o valor mínimo e o valor máximo, ele tem uma escala muito larga, muito grande. Por exemplo, o valor mínimo na maioria dos laboratórios é ao redor de 20 ali e o valor máximo do valor de referência é 190. Ou seja, você vai lá, mede o selênio, que é assim, até hoje eu nunca vi um médico da medicina convencional pedir um exame de selênio. Mas vamos supor que foi lá e pediu, e aí você leva o médico, vai interpretar seguindo os valores de referência e não os níveis ótimos. E aí tem duas pessoas, uma com 27 de selênio e outra com 178. E o mesmo médico vai olhar os dois exames dessas duas pessoas diferentes e vai falar que estão normal. Mas eu pergunto para vocês, você vai lá, uma pessoa que corre três vezes por semana, começou, saiu do sedentarismo e após alguns meses está lá correndo seus 5 km em 30 minutos, por exemplo. Por exemplo, algo bem comum aí, uma médica a ser batida por quem corre. E aí tem essa mesma pessoa com exame de selênio, tem absolutamente sedentária, não corre, não pratica atividade física e vocês vão fazer uma prova, sei lá, de correr 2 km. Na velocidade que quiserem, não tem um tempo a ser batido e tudo mais. Obviamente, a pessoa que não corre, ela não vai conseguir ter o mesmo pique durante esses 2 km. Pode ser que ela comece num pique maior, mas ela vai perder velocidade, vai cansar mais rápido, vai ficar mais ofegante, vai... E aí vai precisar reduzir a velocidade, talvez até ir troteando ou caminhando. Enquanto a pessoa que já tem um hábito de correr, já pratica atividade física e já corre 5 km abaixo de 30 minutos, ela vai tirar esses 2 km de letra. E aí você vai lá e pergunta para o seu cardiologista, essas duas pessoas têm o mesmo nível de saúde cardíaca? Óbvio que não, uma tem muito mais preparo físico, muito mais resistência física do que a outra. Só que os dois conseguiram correr 2 km, por exemplo. E aí, trazendo para esse exemplo do selênio, é a mesma coisa, os dois estão dentro dos valores de referência. Só que um está no valor mínimo, o outro está lá perto do valor máximo. E aí, qual que está mais saudável? Basicamente, se você me acompanha mais tempo, sabe a resposta. Que se tratando de nutrientes, obviamente tem alguns que é melhor estar no quartil médio, mas... 9 de 10, por exemplo, é perto do valor máximo, você tem que estar com o tanque cheio. E basicamente é isso, o selênio também. Ele é melhor perto ali de 120 a 150, seria um nível ótimo de selênio. Mas, obviamente, é melhor você estar em 160, 170, do que você estar lá no valor mínimo da referência, por exemplo. E aí, basicamente é isso. E o que acontece? Ao contrário de alguns outros nutrientes, o selênio, a extrema maioria das pessoas, é deficiente. Eu, por exemplo, depois de um tempo suplementando dose mínima de selênio, quando eu fiz o exame, eu estava em 100. Ou seja, ainda não estava no nível ótimo, mas estava melhor que a extrema maioria das pessoas. Porque a extrema maioria das pessoas tem nível de selênio abaixo de 80. Wesley, qual que seria o problema de ter um selênio abaixo de 80, já que não está tão baixo, lá de 25, 30, perto do valor mínimo da referência? Que, basicamente, abaixo de 80, nos níveis de selênio, as pessoas têm de 2 a 3 vezes. Ou seja, vejam só, prestem atenção, pessoal. A pessoa tem o dobro ao triplo de risco de desenvolver câncer no longo prazo, só por ter o selênio abaixo de 80. Além, também, não lembro exatamente qual o percentual de risco, mas também um risco considerável de desenvolver cirrose hepática pela deficiência de selênio. Mães gestantes com deficiência de selênio, inúmeros problemas imunológicos, distúrbios gestacionais. A criança com maior risco de doenças neuroemocionais, TDAH, déficit de atenção, autismo, depressão, ansiedade no médio e longo prazo. Obviamente, o bebê não nasce com depressão, mas durante a infância, adolescência, fase adulta, também maior incidência de depressão e ansiedade. Nas mães que durante a gestação tinham deficiência de selênio, um menor QI, crianças com um QI mais baixo do que as mães com selênio ali ao redor dos níveis ótimos. Pior fase 1, fase 2 de detox, no resto de toda a vida dessa criança, na mãe que teve uma gestação com deficiência de selênio. Pior imunológico, um bebê com maior incidência, com maior suscetibilidade a infecções durante a infância. E o bebê com maior suscetibilidade a infecções vai ter maior suscetibilidade, talvez maior necessidade de usar antibióticos. E aí, durante a infância, também é um risco determinante a longo prazo. Então, o selênio vai atuar de diversas maneiras nas pessoas deficientes. E aí, depois de um tempo que eu suplementei à parte, além das doses mínimas que eu já suplementava, num suplemento específico que eu faço uso, eu otimizei, né, eu fui refazer o exame e estava em 147. Como dito numa parte do vídeo, 120 a 150 seria o nível ótimo, ou seja, eu já me encontrado no nível ótimo. E aí, por que eu disse que eu fui uma experiência própria disso? Porque o selênio, ele é essencial para a saúde tiroidiana. Muitos falam em odo, mas a tireoide precisa de selênio, magnésio, vitamina C, zinco e inúmeros outros nutrientes. Como eu sempre digo, nutriente sozinho, né, andorinha sozinha não faz verão, nutriente sozinho não é pílula mágica, não é um nutriente que vai resolver todos os seus problemas. É o sinergismo nutricional, buscando os níveis ótimos de cada um deles que vai fazer a mágica acontecer na sua vida. E, o que que acontece? Eu estava já com sintomas de hipotiroidismo, né, devido a umas questões de estilo de vida, mas, obviamente, também por ter um selênio baixo. E a partir do momento que eu fui mudando algumas questões de alimentação e tudo mais, e otimizando meus níveis de selênio, meus sintomas de hipotiroidismo desapareceram, né, hipotiroidismo subclínico, meu TCH estava normal, mas meus hormônios tiroidianos não estavam nos melhores níveis. E aí, desapareceram, eu tive uma qualidade de vida muito melhor, uma qualidade de sono, uma imunidade muito melhor, foi claro essa questão. A saúde de pele também melhorou consideravelmente. Então, pessoal, é isso. Otimizem seus níveis nutricionais, especialmente nesse vídeo sobre selênio. Faça o exame que, muito provavelmente, você vai ter os níveis baixos. Ah, Wesley, eu posso suplementar ou comer castanha do Pará por conta própria sem fazer o exame? Eu não recomendo, porque algumas pessoas podem ter já um excesso de selênio naturalmente por absorver muito bem, por fatores genéticos de absorção e tudo mais. Então, eu não recomendo você sair e comer do castanha do Pará e ir ao seu bel prazer, sua bel vontade, né, digamos assim, ou suplementando um selênio por conta própria, porque pode ter essa questão. Embora 80%, 90% das pessoas têm deficiência de selênio, vai que você é um dos 10% e o excesso de selênio vai trazer estresse oxidativo e a piora de todas essas questões, porque assim como a deficiência, o excesso também é prejudicial nos mesmos requisitos. Então, pessoal, se atentem, façam o exame, se você for deficiência, otimizem seus níveis e você vai perceber essa diferença na sua saúde e qualidade de vida. Tudo de bom pra vocês, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu responderei e compartilhe nos grupos de família, porque o selênio é essencial e esse mineral vai te surpreender assim que você otimizar ele. Tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho